Música Então pessoal, em um vídeo anterior eu havia mostrado para vocês o passo a passo da construção de uma curvadora de tubos de 1 polegada, mas que também serve para dobrar tubos de 3 quartos e curiosamente ele também dobra tubos de 5 oitavos na chapa 18 Então eu resolvi fazer vídeo mostrando uma das aplicações dessa curvadora que seria esse daqui pessoal, uma base para bolo de 3 andar Um trabalho bastante simples de fazer, utilizando essa curvadora Essa aqui é uma das peças que eu já terminei Estarei mostrando algumas melhorias que pode ser feito E algumas combinações que também pode ser feito com essas peças, com esses tubos depois de dobrados Pode utilizar aí como base para forma de bolo, de repente também uma mesa de centro ou um porta vaso de planta Utilizando aí a nossa V8 tubo, inversora fantástica, estarei mostrando para vocês então o passo a passo Estarei deixando abaixo na descrição do vídeo, passo a passo de como fazer essa curvadora E também o link dessa inversora de solda aí Para você que gosta de fazer trabalhos aí no final de semana De repente até dar uma aumentada aí na renda aí da casa Uma pecinha dessa aí pode ajudar bastante no orçamento Vamos para o nosso passo a passo Iniciaremos então mostrando a construção desse modelo aqui mais simples Usando tubos de 5 oitavos e chapa lisa cortada em círculo com 23 centímetros de diâmetro Vamos lá Então está aqui o tubo de 5 oitavos Vou prender ele ali na morsa Intentamente com uma curvadora Então a peça foi presa O tubo aqui ficou coincidindo com a extremidade da curvadora Apóstola do tubo aqui As oitava TABU TABU Oitava TABU 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 Está aí uma curva perfeita, então pessoal na segunda etapa eu prendi aqui em uma curvadora desta forma ali ó, o gancho que eu fiz virado para o lado oposto e eu prendi aqui esse tubo que tinha um metro e sessenta nessa parte de cá, eu deixei ele aqui ó, um recuo de seis centímetros em relação à extremidade do tubo. Outra coisa interessante é vocês deixar aqui mais ou menos o mesmo alinhamento dessa prancha aqui do... a curvadora, do que eu vou fazer um violenta aí. Então tá aí pessoal, nossa peça já dobrada, perceba que esse lado de cá ele é mais comprido do que esse de cá, então você pode fazer os dois na mesma proporção, fica a seu critério. Você vai observar assim de cima para baixo, vê se ele está alinhado os três tubos aqui, as três dobras do tubo. Se não tiver, aquele processo, você coloca aí no chão e onde você vê que está tendo uma diferença, você dá um repuxo até que ele fique sincronizado, conforme está aqui. Feito isso, vamos fazer a instalação, a soldagem dos pratos. Pessoal, essa aqui é uma chapa lisa, chapa lisa, que tem um diâmetro de vinte e quatro centímetros. O que iremos fazer então? É achar o meio dela e com o auxílio de uma canetinha, você vai arriscar aqui ó. Aqui, aqui. A intenção aqui é simplesmente achar o meio da peça. Então, essa parte de cá vai ser a base. Então, aqui está a marcação que acabamos de fazer. Então, a gente vai colocar ela aqui, dessa forma, se você tiver um esquadro, uma pessoa para te ajudar, você vai colocar o esquadro dessa forma aqui ó. Aí a pessoa vai dar o pingo de solda aqui e aqui. Você vai centralizar ela aqui o máximo possível aqui nessa base e vai fazer a soldagem. No meu caso aqui, quando eu estou só, estarei utilizando então um esquadro magnético para poder fazer esse trabalho. Esquadro magnético, nessa hora aqui ó, ajuda muito mesmo. Então, isso aqui te dá referência, né, do sincronismo das peças. O esquadro magnético, te auxilia aqui na hora de fazer a soldagem. Então, ele te dá o esquadro certinho e segura a peça para você, né. Aí eu já estou com a outra mão ali para poder fazer a soldagem aqui nos dois pontos. Então, está aí pessoal, com o auxílio da nossa pequena notável inversora V8 turbo 160, fiz aqui a soldagem então aqui do primeiro prato do nosso suporte. Agora um detalhe, que não pode passar desapercebido de forma nenhuma, é esse aqui pessoal. Na parte de trás, na parte de baixo, desculpe, da sua peça, você precisa fazer essa cruzeta aqui ó. Você vai pegar o mesmo tubo, da mesma bitola aqui do tubo que foi feito o suporte e vai fazer essa soldagem aqui ó. Se você quiser fazer um pouco mais curto, para não ficar aparecendo, tudo bem. Se não, você pode deixar assim mesmo. Fica fácil ficar transpassando, né. Aí fica esquisito. Então, perceba o seguinte, que após fazer essa soldagem, desse suporte aí, perceba que ficou bem firme a peça ó. Está vendo? Iremos então colocar os outros pratos. Então, você tem aquela opção, de repente, de colocar dois pratinhos desses aqui, um paralelo ao outro. F em cima. Aqui em cima, aqui em cima, eu acredito que tem que colocar, ficar assim mesmo, para poder dar o equilíbrio, né. Mas você pode também colocar ele variado, né. Para um lado de cá, desta forma. E o outro, mais para cá. Depois, de repente, você corta aqui esse excesso, está sobrando. E aí vai ficar concluído. Então, você vê que tem um espaço amplo aqui, para colocar um bolo de um tamanho, até considerável. Irei fazer a soldagem, então. E mostro o resultado para vocês. Este, então, é o segundo modelo que estarei mostrando para vocês. Neste modelo aqui, estarei utilizando tubos de 3 quartos na chapa 18. Percebam que existe duas laterais. Ficou bem mais reforçado. E a vantagem dessa peça aqui, utilizando dois tubos em S, é que você pode diversificar os modelos. Igual eu estarei mostrando para vocês agora. Então, pessoal, com este esquema, eu vou mostrar algumas possibilidades que eles podem estar utilizando aí. Para poder diversificar essa peça. Então, esta aqui é uma. Onde você coloca ela paralelamente em S, as duas peças que foram dobradas. E os pratos aqui, alinhados um em cima do outro. Então, esta é uma possibilidade. Então, isto aqui é outro modelo também. Um modelo... Vamos dizer, modelo escada, escadinha. Onde você coloca as peças dobradas em S, paralelamente. E os pratinhos, de ser feito aqui, escada. Então, você pode dar-as a sua imaginação. E utilizar como um vaso de plantas. Ou, de repente, até uma mesa de centro. Além do suporte para bolo, né? Que essa aqui é a intenção do vídeo. Então, este aqui é o terceiro modelo. Em S invertido. Perceba que as peças dobradas em S, ela foi colocada... Uma inversa da outra. E os pratinhos foram colocados... Alinhados, assim, ó. Uma acima do outro. Se transforma em número 8. Iremos, então, fazer duas peças semelhantes a esta. Utilizando aqui um tubo de... 3,4... 3,4 na chapa 18. Então, a medida desse tubo aqui, pessoal. É de exatamente... 1 metro... 1 metro e 30. Iremos realizar, então, essa... Essa dobra aí. Agora... Um detalhe. Essa primeira etapa... Você deve... Encrachar o tubo. E ele deve estar... Transpassando aqui o início da curvadora. Daqui... Da ponta da curvadora. Até aqui... A ponta... A início do tubo com... 17 centímetros. Eu vou prender ela aqui, pessoal. E mostro o resultado. Então, a peça está presa aqui na amostra. Muito bem presa. É, então, dessa ponta da curvadora até o início aqui do tubo. Ele está com 16 centímetros. Como é de praxe, colocar um pouco de óleo aqui para poder... Facilitar... A dobra da peça. Vou utilizar aqui também... Uma barra de ferro. Multiplicar a força. Deixa eu melhorar aqui. Posição. Para o lado de cá. Você vai tirar aí. Agora, você vai virar ele ao contrário. Nessa posição aqui. Colocar novamente. Agora, nessa parte... Essa ponta daqui para cá... Vai ficar com... 5 centímetros. Você vai prender novamente. Deixando ela alinhada. Vai prender novamente na amostra. Passar o óleo. O óleo um dia de Israel. E agora o movimento ao inverso. Cela é ruim de народ. É... E aqui... façada... Fixa... 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 Então está aí a segunda peça corteada, peguei pelo lado de caramba. Então pessoal, optei por utilizar esse modelo aqui, então fiz aqui uma simulação, a peça está totalmente solta, ela está encostada ali naquela, aquele perfil ali, azul, então fiz aqui essa simulação, olhando assim de cima para baixo, praticamente vamos pegando no meio da peça que está na parte de baixo, você pode utilizar aí um esquadro para poder ter uma noção de onde vai pegar ali no prato abaixo dele, então você pode fazer isso aqui para poder acertar mais ou menos o meio da peça, para ficar uma coisa bem harmônica. Lembrando que aquela última peça lá, ela sempre tem que estar ocupada né, para poder dar o contrapeso. Então pessoal, fazendo essa simulação, com as peças soltas, você vai fazer uma marcação aqui onde vai ser soldada a primeira peça, a segunda peça e a terceira peça. Então pessoal, a soldada da primeira peça foi feita da seguinte forma, eu tenho aqui uma pedra de mármore bem plana, então é necessário fazer a soldada em cima da superfície plana. Então eu deixei ela aqui, aqui está aquela marcação que fizemos de canetinha, eu resolvi jogar um pouquinho para cá, então o que eu fiz, deixando a peça na superfície plana, das laterais, você vai pegar um esquadro, vai colocar aqui do lado, fazendo esse nivelamento aqui, e aqui você dá uma soldada discreta nessa parte de dentro, vai ficar uma coisa bem acabada, então se precisar, que as vezes quando solda a tendência, ela dá uma dilatada do metal, e um afastamento, então você pode pegar depois, colocando no chão, e empurrar, fazer uma ligeira pressão para que a peça possa chegar, vou soldar os outros pratos, nos locais ali previamente marcados, e vamos concluir isso aí, o processo que vai ser o mesmo, vou utilizar o esquadro aqui para soldar essa segunda peça. Eu mostro o resultado. Então tá aí pessoal, os 3 pratos já foram soldados na lateral, para soldar a outra lateral é bastante simples, porque essas já são as referências, é só praticamente encaixar a lateral aqui, e fazer a soldagem, acompanhando aqui o alinhamento com extremidade aqui ó. Vou alinhar aqui, e vai fazer a soldagem. Então tá aí pessoal, a peça já foi totalmente soldada, vamos dar um banho de tinta nela agora, para poder finalizar, ver se eu pinto ela ou de branco, ou de ouro envelhecido, também vai ficar bastante interessante o resultado. Então tá aí pessoal, resultado final da nossa peça, depois de pintada, realmente pintura nela é o meu forte, e para acabar de lascar com o cabeçote do chevette, depois de pintada eu deixei ela do lado de fora de casa, e deu uma chuvinha e acabou dando um efeito até interessante aqui ó. Eu não sei se vocês vão poder ver assim com perfeição, mas sabe que ficou um acidente assim que acabou trazendo uma melhoria aí na pintura, então foi pintado com o pincel mesmo, mas se a gente tivesse pintado com spray, e de repente uma cor mais interessante, tipo ouro preto, ouro envelhecido, esculpe, ouro envelhecido, ficaria bem mais atraente essa peça, mas fica a seu critério. Então pessoal, algumas possibilidades ainda poderiam ser feitas através de uma curvatura deste modelo. então se você imaginar, você pode fazer de repente, uma cadeira infantil, colocando essas peças nessa posição, e que você vai fazendo a ligação do assento. você pode na hora da curvatura aumentar mais essa parte aqui ó, pra que fique ainda mais confortável. Você pode fazer de repente aqui, fazendo quatro peças semelhante a esse, você pode fazer a base para uma mesa, aqui seria a parte dos pés maior, você poderia também ter essa possibilidade de fazer uma mesa. Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, estarei explorando ainda mais esta curvadora de tubos manual caseira, dobra aí tubos de 1 polegada, 3 quartos, 5 oitavos e metalon 20 por 20, vou explorar outras possibilidades que pode ser feito com essa curvadora, estarei postando os vídeos aqui para vocês. vocês adquirem aí pessoal, uma inversora de solda, que eu acredito que vai ser de grande valia, de grande ajuda aí para vocês. Em tempos de crise, tem que improvisar alguma coisa. Vou deixar abaixo na descrição do vídeo, as configurações dessa inversora de solda e vou deixar também o link do passo a passo de como fazer essa curvadora de tubo manual caseira de uma forma bem detalhada. Então é isso aí, agradeço a todos aí pela força que tem dado ao canal. Abraço, fique com Deus, tudo de bom, fui!